Música É muito fácil a gente ajudar, então fala pra sua família, fala pros seus amigos, vai falando pra todo mundo Porque como que a Beth disse, podia ser com a gente, com qualquer um de nós Você que tem aí, olha pro teu filhinho, pra tua filha que tá aí do teu lado, que é saudável Que goza de toda, sabe, de toda alegria, de toda saúde, inteligência Pensa nisso, a gente que tem filho, eu só não vou poder fazer doação porque quando eu era pequena eu tive hepatite Eu tive uma hepatite que eu não sei, que eu acho que não pode doar sangue Isso, só a hepatite C que não pode ser doada Eu acho que foi essa que eu tive, porque eu não posso doar sangue Você teria hepatite C ainda, eu acho que você pode Será? Será que eu posso? Então eu vou até ver, hein gente Eu vou lá saber também se eu posso Então eu vou doar, eu já tô me comprometendo no dia É um dia depois do meu aniversário, viu? Que eu faço dia 28 de março, eu faço aniversário Vai ser um dia depois do meu aniversário Eu vou lá pra saber se eu sou compatível também Isso, eu quero dar um recadinho pro pessoal que vai até o Ricanelo Não esqueça do documento de identidade Não é preenchido nem o formulário Precisa em jejum? Não, não, normal Vai funcionar das 8 da manhã, às 5 da tarde fecha o portão Mas é fundamental que a pessoa leve documento de identidade Porque senão não preenche E no Facebook tem a página que a Fernanda Lima criou E eu estou acompanhando e tem muitas perguntas Em relação a pessoas que já participaram de campanhas anteriores Aqui em Ourinhos teve uma grande que foi do Leonardo Então essas pessoas que já fizeram o seu cadastro A Fernanda também colocou no Facebook Um link lá que você atualiza o seu cadastro Caso tenha mudado de endereço, telefone, né? Pra de repente lá aparece... Compartilhar e compartilhar também a foto da Laureane A gente está fazendo... Está no da Bete No meu está também no Pate Capato Do Abner Tinelo também vocês vão encontrar Tá bom? E aí vocês vão disponibilizar Da Bete A gente vai colocar alguns nomes aí pra vocês na tela Que vocês podem encontrar A foto lá da Laureane no Facebook E que vocês podem compartilhar também Gente, vamos ajudar, não é mesmo? É uma menina da nossa cidade Que precisa muito da nossa ajuda Muito mesmo Não é, Nelsinho? Com certeza, com certeza Um recado muito importante Pros presidentes de associações de bairros Que na maioria deles todos foram contactados Pra que eles, vamos dizer, abram as portas E contatem as pessoas ao seu redor Pra que colaborem conosco Eles serão os primeiros multiplicadores Vamos dizer assim Que com certeza irá angariar, né? Muitas doações E hoje, essa noite, nós estamos aqui pra isso E tá chegando um pessoal de Marília, não é mesmo? O Hemocentro de Marília E são eles que vão ser responsáveis Por essa coleta de sangue no dia 29 de março Com ourinhos nós não temos um Hemocentro Então Marília se propõe a se deslocar E eles estarão aqui hoje pra dar uma explicação pra gente E no dia 29 é por conta deles A nossa participação é importante na divulgação, gente O máximo de pessoas Amigo, Facebook, faixa, folder Tá conversando na fila Vamos falar do transplante Independente, gente Se não for só pra Lauriane Aqui na região são nove crianças Com leucemia À espera de um doador É bom que a gente pense nisso Não só pensar assim Não está acontecendo com a gente Vamos fazer por amor Independente se tem na nossa família Se não tem Vamos fazer por amor Isso aí E aqui nós temos em Ourinhos O Léo Que ele também se submeteu A um transplante de medula E a medula dele veio da Alemanha Alemanha E ó No Brasil é um É compatível um a cada cem mil O Léo é a prova viva É um milagre Porque é um a cada um milhão E o dele veio da Alemanha Então a gente tem que confiar muito mesmo Confiar E o grupo A mãe da Lauriane Os pais A gente está muito confiante em Deus E na solidariedade do povo oriense A gente está muito confiante em Deus E aí